O presidente russo Vladimir Putin comemorou nesta segunda-feira o décimo aniversário da anexação da península ucraniana da Crimeia durante um showmício na Praça Vermelha com a presença de dezenas de milhares de pessoas. Putin, que subiu ao palco acompanhado dos três candidatos que enfrentou nas eleições presidenciais, parabenizou os russos e especialmente os crimeanos pela ocasião. A Crimeia não é apenas um território estrategicamente importante, a Crimeia é principalmente seu povo. Os crimeanos e os habitantes de Sebastopol, eles são o nosso orgulho, disse ele. O mandatário russo lembrou que a Crimeia é conhecida como um porta-aviões indestrutível e que os habitantes da península ucraniana nunca esqueceram seus laços históricos com a Rússia, apesar de pertencerem à Ucrânia desde 1954. Em 16 de março, os crimeanos receberam uma cédula com duas opções, a reunificação com a Rússia ou a manutenção do status da Crimeia como parte da Ucrânia. 96,5% apoiaram a anexação à Federação Russa.